Oi amor, tô doido pra te dizer que a sua amiga me liga Quando tá perto de você mandando foto no watch Pedindo localização, dizendo que tá preocupado E me chamando de amorzão Se a sua amiga me liga, o que eu posso fazer? E aí, rique dos bairros, olha o piano tudo nessa por viranha Eu comendo a sua amiga pensando em você Tô pegando a sua amiga pensando em você Eu comendo a sua amiga pensando em você Esse é o DJ Lemir, o brabo na produção Sejam todos bem-vindos ao baile da Marabate O brabo na produção O brabo na produção Ela veio de má intenção, hoje ela quer soca-soca Acabou de perder o cabaço, tá se achando a rainha da foda Acabou de perder o cabaço, tá se achando a rainha da foda Soca-soca-soca-soca-soca-dinha, na buceta das coca-da Soca-soca-soca-soca-dinha, na buceta das coca-da Soca-soca-soca-da-n στα boceta, na buceta das coca-da 4 com 4 dá 8 menos 3, cobra 5 Você vai mamar geral porque o bônus, 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 bônus Isso é o deseleito, o bravo na produção, o bravo na produção, o bravo, bravo na produção